Fala pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia e sejam muito bem-vindos ao Romances Brasileira. Bom, recentemente coloquei lá no Instagram e aqui no YouTube também, na aba Comunidades, uma enquete perguntando se vocês queriam um novo vídeo de tour aqui pela estante. Eu já fiz um vídeo de tour aqui pela estante, só que a minha estante não era assim, era mais antiga. E mudou tudo, gente, mudou completamente, tenho novos livros. E aí eu perguntei, gente, por quê? Eu recebi algumas mensagens de pessoas querendo um novo vídeo de tour pela estante, mais atualizado. Eu falei, vou colocar uma enquete, porque aí o pessoal decide lá ver o que eles preferem. E aí eu coloquei a enquete lá no Instagram e aqui no YouTube. E aí o pessoal votou em cheio aí, disparado, pra eu poder gravar um novo vídeo antes do ano acabar. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês todos os meus livros. Ó, já pega a sua pipoquinha, o seu biscoito, a sua água, o seu suco, porque esse vídeo, ó, vai tá grande, hein? Bom, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal pra você acompanhar mais vídeos. Vem aí 2023, gente, cheio de novidade por aí. Muita coisa boa, muito vídeo bom, já se inscreve pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? Não deixa de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like logo no início do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? E se você quiser me acompanhar mais de pertinho lá no Instagram, que aí eu compartilho, gente, os meus perrengues com a faculdade, com algumas leituras. Compartilho com vocês todos os dias aí a minha rotina com os livros, tá bom? Estou esperando vocês por lá, hein? Ai, mas enfim, vou gravar, vou mostrar livro por livro aqui pra vocês e já fica ligadinho aí que tem muita coisa legal, hein? Bom, pessoal, a minha estante, ela é desse jeito, tá? Elas são várias prateleiras aí unidas. É, eu coloquei, furei a parede e aí coloquei as prateleiras porque eu queria uma coisa diferente, né? E também porque aqui na minha cidade o pessoal não vem de estante, gente. É muito difícil achar e quando acha é caríssimo. Então aí eu decidi deixar aí nesse tom de madeira. Eu devia ter comprado uma madeira pinos, mas essa tava assim, como eu já tinha comprado essa, então não precisei de trocar, né? Ficou esse estilo assim mais cor de madeira e eu gosto bastante. Ó, nessa primeira prateleira aqui de cima eu coloco livros de romance. Aqui embaixo livros de fantasia. Aqui livros de romance de época e clássicos. E aqui embaixo livros aleatórios, como sempre tem, e livros de suspense. Então é isso, bora lá que eu vou mostrar livro por livro pra vocês, hein? Bom, gente, liguei uma ring light aqui pra poder ficar melhor, pra poder gravar pra vocês, tá? Eu vou ter que... eu tô segurando aqui no suporte porque eu não consigo colocar na ring light porque não... Ela não tem tamanho, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Espero que fique legal. Ó, essa parte aqui eu coloco os livros de romance contemporâneo e também que ele tem assim, né? Era pra ser o mesmo tamanho, mas assim, em alguns casos eles não têm o mesmo tamanho, entendeu? Tem esse leve desnível aqui entre os livros, olha esse. É da mesma editora, mas tem essa diferença enorme entre os livros. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, né? Vamos lá. Começando por aqui. Aqui eu deixo os meus livros mais antigos que eu tenho. Esses aqui são edições de bolso, né? Porque eu tava assim, doida pra ler os livros do Nicholas Sparks, né? Esse primeiro aqui não é Nicholas Sparks. Esse aqui é da Maggie Cox. Deliciosa diversão. Livro de edição, assim... Eu esqueci o nome, gente. Edição de bolso? Eu não sei. Uma mão para recordar que eu... Quase todo mundo, né? Quase morreu lendo esse livro. Um homem de sorte. Eu amei também. Já assisti todos os filmes, gente, do Nicholas. Ai, ai. Leves fases, né? Eu era viciada desse autor. Um Diário de uma Paixão. Meu livro favorito do autor. E o meu filme também. É um filme... É o meu filme favorito do mundo inteiro, gente. Eu amo demais esse filme. Choro horrores. Querido John. Ai, gente. Eu amei demais. Não consegui finalizar o filme. Por quê? Chorei, não é mesmo? Estava na minha... Na época, o meu namorado estava no curso de coisa de exército. Aí eu chorei horrores. Então, não terminei. A última música, que eu adorei também. Eu gosto muito desse livro. E desse filme com o Miley Cyrus e esse ator aqui, que é irmão do Thor, gente. Maravilhoso. Você me ganhou no ar. Não gostei muito. Então, a gente nem comenta. Da Alex Dária. É assim que acaba. Novinho, gente. Acabou de chegar na minha estante. Tô doida pra ler já, hein? Mas eu acho que eu vou conseguir ler só em janeiro. Novembro nove. Já li, mas não é o meu livro favorito da autora. Até o verão terminar, gente. Amei demais esse livro aqui, ó. Perfeito. Incrível. Às vezes eu fiquei um pouco com raiva da personagem principal. Tudo bem. Mas fazer o quê, né? Verit, que é um insulto coletivo, né, gente? O que foi isso? Ai, pai. Dei cinco estrelas porque eu gosto de um livro que me surpreende. Me deixa, assim, com a cabeça um milhão pensando em várias coisas. Aqui a gente tem a série Hopeless, né? Da Colin Hoover também. Que o primeiro livro é Um Caso Perdido, que é o meu livro favorito da autora atualmente. Livro Sem Esperança, que é a recontagem na visão do mocinho. De alguns acontecimentos desse livro. Esse livro eu ainda não li. Em Busca de Cinderela, Em Busca de Perfeição. É um livro fininho, gente. Vamos ver quem sabe aí. Algum dia eu leio. É Jogos de Herança, gente. Eu tô louca pra ler esse livro. Mas eu tô com algumas prioridades aí de leitura. Eu não vou conseguir ler agora. Ai, mas eu tô com muita vontade de ler. Manhattan Sob o Luar, que é o livro... Deixa eu... Não sei por que agora que eu coloquei a série de cá pra cá, gente. Mas vamos lá, né? Vou começar aqui. O livro 1 da série Paranormal com Amor. Amor em Manhattan, que eu adorei. O meu favorito da série. Por do Sol no Central Park, que é o que eu menos gostei. Milagre na Quinta Avenida, que eu achei uma fofura, gente. Ai, pensa no livro que os personagens brigam até, tem creminha de Natal. Simplesmente Nova York, que eu achei um livro, assim, mediano. Tem todo esse creminho de cachorro e tal. Adorei. O livro 5, que eu ainda não li, que é Férias nos Hamptons. Ainda não deu tempo de eu ler. Da Sarah Morgan também. E Manhattan sobre o luar, que é o livro 6. Que eu ainda também não deu tempo de eu ler. Mas tá na listinha aí pra eu poder ler esse ano. Esse ano não, ano que vem, né? A Culpa das Estrelas, né, gente? O clássico do John Green. Quem nunca leu? É... Anima Caterine, gente. Eu odiei esse livro. DTC, esse livro não tem de nada. Mas tá aqui, não sei porquê. Tem que dar pra alguém. A Princesa Apaixonada, que é o livro... É o terceiro livro da série Diário da Princesa. O Diário da Princesa, né? Da Maggie Cabot. E aqui tem a série A Seleção, que é... Quando eu li, gente, eu amei demais essa série. Ó, A Seleção, daqui era Cass. Eu amei muito. Tem todo esse creminho, né? De Princesa e tal. Ó, A Elite. Um pouquinho enrolado, mas tudo bem. A Escolha. Gente, eu li isso aqui quando eu tinha 14 anos, tá? Então, eu realmente, eu não sei. Se eu fosse reler hoje, se eu iria continuar gostando. A Herdeira, que eu não gostei, gente. Desnecessário esse livro aqui. Mas, enfim. Pera aí, que eu vou mostrar do outro lado. Bom, aí desse outro lado, tem o mesmo romance. É romance também contemporâneo. Mas, que ele já tem o tamanho, né? Mais padronizado. Já tem o tamanho tradicional. Ó, aqui eu tenho Teto para Dois. Que eu estou doida pra ler também. Ainda não li esse livro. Chegou esses dias pra mim. Uma Faça de Amor na Espanha, gente. Eu tô louca pra ler esse livro. Ai, O Grande Amigo Cuto. Ai, tô doida pra ler. Amores Verdadeiros, que eu também gostei bastante. Da Taylor Jenkins Reid. É o único livro que eu li da autora. Mas, que é Amigos. Ai, eu amei, gente. Lauren Lane. Ai, gente, sério. Pensa numa comédia romântica. Gostosinha de ler. Pra te tirar da ressaca literária. É incrível. Ai, pera aí. Agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Box, Quarteto das Noivas. Ai, pera aí. Vamos lá, hein. O primeiro livro é Álbum de Casamento. Eu amo essa série, gente. Eu amo. Sério, eu tenho um carinho tão grande por essa série. Muitas poucas pessoas conhecem. É uma série mais antiga, né? Da Nora. Mas, eu gosto muito. Mar de Rosas. Livro 2. O livro 3 é Bem Casados. E o livro 4 é Felizes para Sempre. Eu adorei, gente. Amei demais. Aqui, eu já tenho alguns livrinhos da Karina Risse. No Mundo da Luna. O meu livro favorito da autora. A Moça Sob Encomenda. Que, inclusive, está autografado para a Letícia. Mil beijos, Karina Risse. Ai, gente. É a segunda autógrafo dela. Esse também está aqui. Também está autografado. Foi na Bienal. Olha, gente. Que lindo. Na Bienal em 2015. Que eu conheci ela pessoalmente. Julieta. Amo esse livro, gente. Da autora Anne Forte. Eu gosto muito. E tem um leve toque de mistério e tal. Florença, Itália. Eu amo. Uma Longa Jornada. Agora, que vocês já podem ver. Que começa a coleçãozinha da Bonita aqui. De Nicolás Sparks, né? Não leio mais os livros do autor. Mas, eu tenho muito carinho por esses livros. E eu deixo eles aqui. Uma Longa Jornada. Uma Carta de Amor. Ai, gente. Nossa, sério. Lembro que, na época, era um vício coletivo. Era um surto. Atrás de Estudos desses livros. A Primeira Vista. O Guardião. Ai, eu amei demais esse livro. O Casamento. Uma Curva na Estrada. Eu lembro, na época, que eu tava super viciada nesses livros. O Resgate. Também gosto muito. Gostei muito. O Melhor de Mim, que é, né? Choro Atrás de Lágrima. O Milagre. Um Porto Seguro. Um dos meus favoritos da autora. Ó, do autor. A Escolha. Os Adoráveis. Nunca li esse livro, gente. Sarra Menin. Nunca li. É bom. Se alguém aí já leu, me fala se é bom. Aí eu deixo alguns livrinhos aqui no cantinho, que é A Menina Que Não Sabia Ler. Livros que eu li na minha adolescência, gente. Ó, e A Menina Que Não Sabia Ler 2. Nunca li também. Piel Ficar. Na época, eu gostei bastante, mas é muito triste. É, esse daqui. Ai, gente, eu adoro. Eu adorei. Esse é o primeiro livro que eu comprei na minha vida. Piores Inimigas, Melhores Amigas. Eu gosto de deixar aqui de recordação. É, esse daqui. O Diário Secreto de Lizzie Bennet. Também ainda não li, mas eu tenho vontade de ler. E eu tenho esse livro aqui, gente. Ai, que ele é muito grande. Eu não sei porque que eu tenho ele na minha estante, gente. Não sei de onde é que saiu. Um Conto do Destino. Parece que vai se passar em Nova York. É, vai ter Age Cap também. E é isso. Essa prateleira já foi. Bom, nessa segunda prateleira aqui, eu deixo meus livros de fantasia. E aí, eu vou mostrar eles mais de pertinho pra vocês. Bom, vou começar aqui dessa parte. É, aqui do cantinho, da esquerda para a direita. Primeiro tem esse box aqui, do Povo do Ar. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. E ele é assim. Nesse livro aqui, deixa eu pegar o outro. Que eu acabei de ler o terceiro livro da trilogia. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O livro 1 é O Príncipe Cruel. Gostei bastante, gente. Foi a minha penúltima leitura. Gostei muito. Muito diferente do que eu já li. O Rei Perverso, que foi o meu livro favorito da série. Amei demais esse livro. Gostei muito. Aí, o terceiro livro é A Rainha do Nada. E, por último, tem esse outro livro aqui. O Canto Mais Escuro da Floresta. Que eu ainda não li. Da mesma altura, obviamente. Aqui, a gente já tem a série De Sangue Cinzas. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. O livro 1 é De Sangue Cinzas. Da autora Jennifer L. Armito. Eu amei, gente. Amei demais esse livro. Um Reino de Carne e Fogo, que é o livro 2. Maravilhoso. Gostei mais do que o 1. Simplesmente perfeito, entendeu? A Coroa de Ossos Dourados, que é o livro 3. Que eu ainda não li. Mas, tá na lista aí pra ler esse mês ainda de dezembro. E já tem o 4 que vai lançar, gente. Ai, eu queria tanto comprar na pré-venda. Mas, uma pena que é tão caro. Ó, A Rainha Vermelha, que eu não gostei desse livro. Da autora Victoria Abeyart. Esses dois livros aqui, Fallen e Tormenta. Que eu li quando era adolescente. Eu gostei muito quando eu li quando eu era adolescente. Mas, não sei hoje, né? A Hospedeira, da Stephen Meyer. Que eu gostei também quando eu li. Aí, aqui tem Crepúsculo. Crepúsculo, Lua Nova e Amanhecer. Aqui, a gente já tem a série Dos Imortais. Que é composto... Gente, agora que eu tô entendendo. Por que as séries... Tem série que tá pra lá, tem série que tá pra cá. Tá uma bagunça isso aqui, entendeu? Tem que arrumar depois. Ai, ai. Essa série aqui dos Imortais é composto por Para Sempre, Lua Azul, Terra de Sombras, Chama Negra, Estrela da Noite e Infinito. Quando eu li essa série, gente, foi um surto, entendeu? Eu gostei muito dessa série. Eu gostei demais. Tô fazendo a bagunça aqui, depois arrumo. Aqui temos minha queridíssima série Game of Thrones, que eu amo muito, muito, muito. Tenho vontade de finalizar a série, porque eu só li até o terceiro. Livro 1, A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo. Livro 2, A Fúria dos Reis. Livro 3, A Tormenta de Espadas. Esse foi o último que eu li da série, mas eu já acabei já esquecendo, então eu tenho que reler de novo. Livro 4, O Fechinho dos Corvos. Livro 5, A Dança dos Dragões. Aqui eu tenho esse livro aqui, Sangue de Tinta, gente, só que ele é o livro 2 da série. Eu tenho que comprar o livro 1, que é Coração de Tinta, que é uma série de fantasia que eu assisti o filme. Amei muito, mas eu comprei, quando eu fui comprar, eu comprei o livro errado, que esse aqui é o livro 2. As Crônicas de Nárnia, incrível, né, gente? Um dos primeiros livros que eu já ganhei, ganhei de presente. O Senhor dos Anéis, que veio, gente, eu ganhei. Quando eu comprei a coleção toda de Game of Thrones, veio esse livro aqui de graça. Olha esse aqui, quando é que eu vou ler esse passoco de livro? Quantas páginas tem esse aqui? Então, realmente, 1.200 páginas, entendeu? Quando eu vou ler esse aqui, eu não sei, porque tem todos os livros aqui. Tem os três livros. É edição única. É uma trilogia. Ai, fé. E, por último, tem esse aqui, A Breve Segunda Vida de Britannia, do Universo de Crepúsculo. Bom, seguindo pra cá, eu deixo a minha série favorita do Universo do Mundo da Galáxia, que é a Cotar, né, e um outro livro, Cidade da Lua Crescente, da Senhora de Imés. Essa série é composta por Corte de Espinhos e Rosas. Ai, gente, eu sou apaixonada dessas capas. Eu gosto mais dessas capas do que a edição de luxo da série. Corte de Nevo e Fúria, que é o meu queridinho, assim, da série. Eu amo esse livro. É um dos livros que eu li esse ano que, sério, mexeu demais comigo. Corte de Asas e Ruínas é o terceiro livro da série. Corte de Gelo e Estrelas, que é o Spin-Off, também, do Universo de Acotar. Ai, aqui... Ih, eu tô fazendo besteira aqui, peraí. Ai, aqui a gente tem Corte de Chamas Prateadas, que também é da Universo, né, de Acotar. Esse daqui é o quarto livro, da Nesta. E tem esse livro aqui da Sarah de Imés, que eu ainda não li. Casa de Terra e Sangue, que eu estou doida pra ler. Já é um dos primeiros livros que eu quero ler aí em 2023, gente. É um livro muito grande e eu preciso ler antes de acabar minhas férias da faculdade, né? Mas... E aí finaliza os livros de fantasia. Bom, aqui eu deixo meus livros de romance de época, de autoras contemporâneas. Aí eu deixo nessa parte aqui, tá? Então, na verdade, normalmente são mais séries, né, gente? Romance de época gosta de ter bastante livro. Ó, os primeiros livros são dessa série aqui, esse box, da trilogia dos príncipes. E aí, o primeiro livro é... Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês, pra... Eita, já tava fazendo besteira aqui, hein, gente? O Príncipe Corvo. Ainda não li essa série, mas tô com muita vontade de ler. O segundo livro é O Príncipe Neopardo. E o terceiro livro é O Príncipe Serpente. Bom, outro livro é A Honra das Terras Altas. Esse livro aqui é o livro 2 da série Os Morals. Mas eu comprei ele na loja americana, que tava 10 reais, e acabei não comprando um. Preciso comprar o um pra dar continuação na série, né? Tem o livro O Duque Que Eu Conquistei, que é da autora Scarlett Packham. Esse é o primeiro livro da série Segredos da Charlotte. Charlotte Street. Gostei muito, gente. Esse livro aqui é mais 18, tá? O Segredo da Duquesa, que eu não gostei tanto, sim. Os Escêndicos, livro 1. Achei legal a parte histórica, mas o casal não me conquistou. Aqui já tem a série Dos Irmãos Trelove. Vou começar por aqui. O primeiro é Desejo Escândalo. Nunca o título fez tão... É tão a cara do livro, porque cura sedução esse livro. Fascínio da Nobreza também. Adorei esse livro, muito fofo. E A Tentação do Bastardo, um dos meus favoritos também da série. Aqui a gente já tem Bridgertons, né? Deixa eu chegar vocês mais pra cá. Claro, né, gente? Leitora de Romas de Época tem que ter Bridgertons. O Duque Eu, livro 1. Livro 2, O Visconde que me amava. Um Bebeiro do Cavaleiro. Os Segredos de Colin Bridgerton. Para São Felipe como O Conde Enfeitiçado. Que... O que que ele está autografado? Na Vienau de 2015, gente. Olha, eu conheci essa autora incrível lá na Vienau. Eu tive o prazer de conhecer e de ganhar o autógrafo dela. Um beijo inesquecível a caminho do altar. Aqui a gente tem mais uma série da Julia Quinn, que é Os Roskabes. Que é Uma Dama Fora dos Padrões. Um Marido de Faz de Conta. Um Cavalheiro a Bordo. Uma Noiva Rebelde. E aí acabou. São quatro livros. Aqui a gente tem a série da Lisa Kleipas, Os Hathaways, que eu gosto muito dessa série. Desejo à Meia-Noite. Sedução ao Amanhecer. Tentação ao Pôr do Sol. Manhã de Núpsias. E Paixão ao Entardecer. Adoro esse livro, gente. Aqui a gente tem esse livro 1 da série As Quatro Estações do Amor. Na edição antiga, ainda, da Lisa também. Segredo de Uma Noite de Verão. Aqui eu tenho esses dois livros da série Ligeiramente, da autora Mary Belloc. Eu gosto muito desses livros, gente. Eu queria muito continuar, mas os livros são muito caros. E são seis livros, né? O primeiro livro é Ligeiramente Casado. E o segundo livro é Ligeiramente Málidos. Adoro. É o meu favorito. Amo. Tem esse daqui, O Príncipe dos Canalhas, da Loretta Chase. Não é um dos meus favoritos. E aqui a gente tem a série Perdida. Eita, caiu um tudo aqui, peraí. Bom, o primeiro livro da série Perdida, da Karina Risse, é Perdida, claro, né? Encontrada, Destinado... Ai, gente, quando eu li, eu gostei tanto. Eu li já tem bastante tempo. E Prometida, que eu ainda não li esse livro aqui, só que eu não lembro muito do que aconteceu, né? Bom, aqui eu tenho A Indomável Sofia. É um clássico, né? Essa autora que ela viveu em 1900 e pouco. Eu gosto... Ah, sim, eu gosto desse livro. Às vezes a gente passa raiva um pouco. Outlander, A Viajante do Tempo. Eu sou apaixonada nessa série. Assisti todas as temporadas, né? Na Netflix. Mas eu tenho muita vontade de dar continuidade na leitura. Esse aqui é o livro 1. Eu já li o livro 2, só que em PDF. A Fragrância da Flor do Café, Ana Veloso. É um livro que vai se passar no período imperial do Brasil. Muito bom pra quem gosta de história. Satyanka, que vai passar durante a Revolução Russa. Ainda não li, mas eu comecei a ler, só que na época eu parei, gente. Na minha fase, que eu não tava querendo ler muito. Norte Sul, da Elisabeth Gaskill, que vai passar na Revolução Industrial. Muito bom. E um dos meus livros favoritos do ano, gente. A Bibliotecária de Auschwitz. Sou apaixonada nesse livro. É triste, emocionante e é real. Muito bom. Muito bom. Aqui eu deixo os meus livros clássicos, né? Gene Auschwitz, Emily Brontë, Charles Brontë. E também livros aqui que são edições de outros países. Vou mostrar eles mais de pertinho pra vocês. Aqui eu tenho Emma. É uma versão da Inglaterra. Ele é essa edição assim, né? Em inglês. A Volta ao Mundo em 80 Dias, em inglês também, do Júlio Verne. A Volta ao Mundo em 80 Dias, em espanhol. Orgulho e Preconceito, em uma edição da Espanha. Que eu acho muito legal, gente. Tenho muita vontade de ler. Persuasão e Abadha de Nófinger, em uma edição da Argentina. Olha que legal, por dentro. Que linda essa edição. Ó. As duas são da Argentina. E também Orgulho e Preconceito, na edição do México. Muito legal. Minha mãe viajou e trouxe pra mim essas edições. Bom, aqui a gente tem outros clássicos, né? Aqui tem Abadha de Nófinger, da Jane Austen. Aqui, O Morro dos Ventos Uivantes, da Charlotte Brontë. Não, da M. Brontë. Razão e Sentimento, nessa edição linda da Jane Austen. Ela é ilustrada, gente. Uma das poucas edições assim bonitas que eu tenho em capa dura. Olha. Ela é ilustrada. Muito linda. Muito lindo. Aqui eu tenho essas duas edições bilíngues que eu ganhei de uma professora que ela sabia que eu gostava. A Jane Austen me deu. Mansfield Park e Razão e Sensibilidade, dessa editora Landmark. Aqui eu tenho Mansfield Park, nessa outra edição também. Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Persuasão, que eu amei também. Uma releitura que eu fiz esse ano. Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Orgulho e Preconceito é o meu livro favorito da autora. E eu só tenho esse livro, gente. Nessa ediçãozinha de bolso mini, da Saraiva, que eu ganhei em 2012. Se vocês acreditam nisso. 2012, eu acho. E Emma, da Jane Austen, também. Bom, nessa última prateleira, eu coloco também nessa parte aqui os meus livros de suspense, de mistério. Não tenho muitos, tá, gente? Mas, o que eu tenho, eu deixo eles aqui separadinhos. Tenho essa edição linda que eu gosto de deixar em destaque, de Morte no Nilo. O livro Morte no Nilo, da autora Agatha Christie. Eu acho essa edição incrível, gente. Eu paguei só 20 reais nesse livro. Eu gostei muito do livro, apesar de que eu descobri o final. Eu adivinhei quem matou, quem matou a pessoa que morreu no Nilo. Ó, esse livro aqui, caso não ter o Beto e vira, ó, um misterioso caso de Stiles. Nunca li esses dois livros, porque essa edição é muito ruim. Olha isso, é muito pequena, não tem espaçamento nenhum. Folhas Brancas, eu comprei, minha mãe me deu na época, ó, aqui de cabeça pra baixo. E é aqui normal. E comprou, na época, eu acho que tava 5 reais, né, Submarino, anos atrás, gente. Esse livro aqui, o Enigma, no Museu Mariano Procópio, lá da minha cidade de Juiz de Fora. Lá tem o Museu Mariano Procópio. E aí, essa autora foi lá na minha escola, Glaucia Levick, e aí a gente leu os livros dela. Muito legal, gente. Um suspensezinho pra criança, muito bom. Eu dei pra minha sobrinha o outro que eu tenho autografado dela. Tenho esse também, bem antigo, Assassinato no Campo de Wolf. Já li ele, olha esse aqui, gente. Olha a situação desse livro, misericórdia. Eu gosto de livro velho, tá, gente? Mister... ah, misterioso. Mentirosos. Gostei também desse livro, loucura, tá? Doido. Pensa no final surpreendente. Um de nós está mentindo. Gostei, mais ou menos, tá? A Garota do Lago. Gostei desse livro, hein, gente? Achei legalzinho. Muita gente fala que não gostou, mas eu gostei. Ó, Não Confio em Ninguém, do Charlie Donnelly também, um dos meus favoritos. Caixa de Pássaros. Eu li esse livro, gente, tantos anos atrás. Não assisti o filme que passou, que lançou na Netflix, né? Que é baseado nesse livro. E Misery, do Stephen King. Eu amei demais esse livro. Muito, muito doido o livro, sim. Sério, gente. É muito psicopata esse livro aqui, entendeu? Muito doido, mas é muito bom, né? A gente favorita livros que fazem isso com a gente. Aqui eu deixo os dois álbuns da Copa. Eles estão completinhos, gente. Esse do Catar, 2022. E o da Rússia, 2018. Estão completinhos. Aqui tem os livros aleatórios. Olha isso, gente. Nessa parte aqui eu deixo os livros, os cadernos, né? Que eu uso pra anotar e organizar minhas leituras. Aqui tem o meu leve, da Saraiva, que eu utilizo pra ler alguns e-books quando eu leio. Aqui tem esses livros de... Ai, gente. Como é que fala? Tipo uma biografia, entendeu? Que eu achei lá na casa da minha soca e eu catei pra mim. A Vida dos Grandes Brasileiros. Aí tem vários autores que eu gostava muito desses autores, né? Ó, Santos Dumont, Castro Alves, Cândido Portinari, Rui Barbosa e Machado de Assis. Falando um pouquinho sobre cada autor. Sobre cada artista brasileiro, né? Ó, aí aqui a gente tem O Conde de Monte Cristo, que é um livro... Quando eu comprei na época eu vi que era o livro 2, gente. Volume 2. Né? Aí não deu pra eu ler. Tem também Romeu e Julieta, que nunca leu, né, gente? Muito bom. A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês, né? Ó, A Mão e a Luva, Machado de Assis. Aqui tem Quincas Borro... Ó, A Morte de Quincas Borro d'Água. Ai, gente, peraí que tá difícil aqui. Bom, aqui tem esses livros mais aleatórios, né? Então, continuando. Aí eu quentei... O Cortiço, do Ano e do Azevedo, que eu li quando eu tava na faculdade... Eu tava fazendo com o vestibular. Dom Casmurro. Os Cavaleiros da Cruz de Malta, da Bárbara Carton. Ai, deu muito livro, assim, fica caindo. Ai, tá me estressando isso aqui já, hein? Estilhaços. Estilhaços. É um livro de poemas. O Verão para Toda a Vida. A Volta para Casa. A Maior Glória de Deus. Eu e Ela. O Peregrino. Wesley. Prisioneiros na Cidade Dourada. Laços Benditos. O Fazendeiro de Deus. Ai, peraí, tá caindo tudo, gente. Meu pai amado. Ai, o que que é isso, gente? O Senhor Marte. A Medicina no Brasil Imperial. Pai Rico, Pai Pobre, que eu ganhei do meu tio uma vez. Eu adoro adolescente, aí eu li. O Imperador da Uça Maior. Gente, tem muito livro aqui antigo, que era da minha mãe, que a minha mãe me deu. E aí eu, naquela época, né, queria deixar a minha estante cheia. Aí eu peguei. Ó, Mal Começo. Desventuras em Série. O Livro de Ouro da Música. Pra quem não sabe, eu tocava violino. As Seis Mulheres de Henrique VIII. Aí é que eu deixo esses livros mais antiguinhos, ó. A Vida de Elizabeth I de Inglaterra. O Gato Preto e Outras Histórias do Edgar Allan Poe. Gente, muito bom os livros dele. Incrível os contos, né? Entre a Guerra e a Paz. O Destravar da Mulher Moderna, que é da irmã do meu tio. Os Alemães e a Borboleta. Que é lá da minha cidade de fora, lá tem um bairro que é só de alemães. E aqui, deixa eu pegar esses três últimos. Aqui tem O Monge Executivo. E aqui tem Rumo ao Pôr do Sol. E aqui, A Guerrilheira, Anitta Garibaldi. Muito bom, né? Bom, pessoal. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tentei compartilhar com vocês os meus livros que eu tenho aqui na minha estante. Mostrei bem detalhado pra vocês. Ano que vem eu faço outro. Quando a minha estante já estiver com mais livros. Mas eu espero que tenha tirado a dúvida de muitos de vocês. Espero que não tenha ficado muito grande o vídeo. Pra não ficar muito enrolado, né? Tentei adiantar o máximo possível. Pra não ficar muito enjoado, né? Muito chato. Mas é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever. De curtir também. Deixa seu comentário aí. O que você achou do Tupela Estante. Indicações de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.